Rodrigo, na sua lembrança, qual a sua maior atuação na portuguesa? Teve várias atuações que eu gostei muito. A que me marcou muito foram alguns jogos. Teve Cruzeiro, que eu fiz três gols no Canindé, que nós ganhamos de 3 a 2. Um dia que o Capitão quebrou a bola junto com o Gisele. É, ele furou a bola numa dividida. Esse jogo vai entrar para a história de quem gosta da portuguesa. Mas o que mais me deixou satisfeito realmente foi a semifinal no jogo de ida contra o Atlético Mineiro. Que realmente aquele jogo foi o mais difícil daquele ano para a portuguesa. O time do Atlético era um timaço que marcava muito bem. E a gente jogando no Morumbi não conseguia encontrar espaço para furar o bloqueio do Atlético. E assim, numa jogada maravilhosa no final do primeiro tempo, eu consegui sair da marcação, arrancar, sair de um, sair de outro. Tomar uma abraçada na cara, na boca, que até me cortou toda a boca. E não desisti da jogada. Fui para a linha de fundo e cruzei para o Alex fazer o gol da vitória nossa de 1 a 0. No jogo mais difícil daquele ano para mim, que eu achei. E aí nós conseguimos empatar em Belo Horizonte e por causa dessa jogada nós fomos à final. Então assim, teve vários jogos que individualmente eu fui mais brilhante na portuguesa. Teve um jogo na base também contra o Corinthians na Fazendinha, que a gente estava perdendo de 2 a 0 o jogo. E com um jogador a menos, e a equipe conseguiu virar para 3 a 2 o jogo com um jogador a menos lá dentro. E eu consegui fazer os 3 gols também. Que foi um jogo que quem, Marcos Lico, Vitão, que eram da categoria de base nessa época, eles lembram desse jogo até hoje. Mas assim, o mais importante, o mais difícil realmente foi esse contra o Atlético, que fez com que ajudasse a gente ir para a final. É verdade. Me lembro bem desse jogo. O Atlético se deu por feliz, com um a 0, porque eles contavam com a vitória no Mineirão. Exatamente. E aí a portuguesa estaria eliminada caso perdesse lá. É, se a gente perdesse com o placar mínimo, o Atlético classificaria. Exatamente. Exatamente.